Bem, nós estamos aqui na comunidade de Limoeiro, é um distrito aqui bem próximo, a cidade de Pacajus. Como vocês podem observar, nós estamos aqui com algumas das pessoas que estão sendo prejudicadas. Prejudicada por quê? Pela falta de água. Olha só, a gente está aqui no Chafariz, Chafariz esse que foi reformado, mas segundo populares, há cinco dias a bomba foi queimada e até agora nada. A gente abre aqui as torneiras, ó, não tem nada, nada, nem vento. É a população chamar a nossa equipe de reportagem para que a gente pudesse conversar com as autoridades, fazer uma reivindicação, porque a população quer apenas água para que possa fazer os seus afazeiros, né? Você vê aqui, ó, carroça nesse momento passando ali, carregando água. É, quando poderia ter água aqui no Chafariz, estão carregando água do local mais próximo, né? Água que realmente é a base de tudo dentro de uma residência, né? Vamos conversar com alguns populares para saber o que eles reivindicam, além de mais. Bora, vamos conversar aqui com mais um morador, o senhor José Francisco. José Francisco, como é que está a situação de vocês aqui? Sem água? Quanto dia? Sem água, está com seis dias que não tem um pico d'água e o responsável que toma de conta a água, nem atrás vai, porque ele é responsável, ele é, rapaz, vou atrás, vou falar com o prefeito, vou botar o motor. O motor queimou? Queimou, diz ele queimou, ninguém sabe, né, amigo? Ele mente, aí ninguém sabe. Quem é o responsável aqui? É o Chico. É, aí ele não está nem aí, de domingo ele não solta água, de sábado não solta água, só solta quando bem tem vontade. Se quiser esperar, espera, não quiser repousar água do açude. José Francisco, só tem esse poço aqui no local ou tem outro mais na frente? O único lá embaixo. Está funcionando? Está funcionando. É que está socorrendo você? É, não, nós não, aí para nós, para o caminho de limpeza é 20 contos que a gente bota, que ele bota. Não pode pegar lá? Pode, pode pegar, mas ninguém tem transporte. Ah, o problema é o transporte, né? O que vocês reivindicam as autoridades é que possa fazer uma solução para você de imediato, né? É, porque realmente, rapaz, é um negócio errado, ó, isso aqui é regada quebra, ó, regada de jeito safado, isso aqui é jeito safado que quebra isso aqui, ó. Não tem o que fazer, a porta não tem, aqui atrás da caixa não tem portão, arrancaram o portão. Então, um dia desse, para, para, como eu abri aí, eu dei um cadeado, serve um cadeado, eu dei um, serve um cadeado que eu boto, aí eu botei um cadeado. Senhor Francisco, você vem da luta, né? Vem da labuta, né? Vem te ver que o senhor está aí, vem da luta mesmo, vem do trabalho pesado, chega aí em casa e quer tomar um banho, e aí? Não tem água, né? Não tem água, né? É o jeito de pôr açude, né? Mas é isso mesmo, ninguém é mais que o prefeito, né? Impedir a autoridade que ele possa refazer o quanto antes. É, isso mesmo, mais rápido possível, né? Porque você sabe, a população, muita gente que tira água aqui, quer pegar um banho, na outra estrada lá, quase perto da pista, se quiser pegar um banho, dá para beber. Vamos aproveitar e conversar com o senhor Hermício de Moura, que também é morador aqui do distrito de Limoeiro. A situação de vocês está crítica, né? Crítica é, para a gente não ter água, esse poço aqui está quase um mês sem água, desmantelado, tudo desmantelado. Quando o poço está bom, não tem quem abastecer essa água e a gente sofrendo por água, viu? O sofrimento aqui é grande, a comunidade toda sem água, viu? A gente está pedindo aqui, uma pessoa aí que reconheça isso aí para vir ajeitar, né? Já foi diagnosticado a causa do motor, foi queimado, o que aconteceu? Não, ninguém vem aqui não, ninguém sabe de nada não, viu? Ninguém sabe de nada. Aí, é desse jeito, a gente somente sem água. Quem tem um transporte, pode ir ali, pegar, quem não tem, tem que comprar, né? Se não tiver dinheiro, como é que fica? É, e pior que ninguém tem, né? E pior que ninguém tem, né? Nenhum rumo para transportar água, né? E a gente pede socorro aí por água, né? O pessoal aí, todo mundo sem água, né? Todo mundo carente, né? Comprando água, deixando de comprar comida para comprar água, aí não tem como, né? A gente pede aí um socorro. O senhor Milsson aqui não tem água da Cagesse, né? Tem não, não tem água da Cagesse não, só do poço aqui mesmo, viu? Então, a gente pede às autoridades, né? Que façam alguma coisa por esse povo, o povo esse que está aqui, reivindicando um direito de cada um deles, né, senhor Milsson? É, é um direito de cada um deles, né? A gente tem direito isso aqui, né? Pelo menos nessa água, que é o único recurso que a gente tem aqui, é essa água. Porque outra coisa não tem, tá vendo as estradas, tudo esburacado, tudo no escuro, viu? É um sacrifício aqui, a comunidade aqui sofre, viu? Agora no tempo dos votos, menina, é tanta gente boa, é tanta gente boa para pedir rota, agora para fazer as coisas é difícil, não aparece. Vou conversar com outra moradora, a dona Maria de Socorro, que também está reivindicando vocês, como dona de casa, é difícil fazer qualquer trabalho dentro de casa sem água, né? Pois é, o negócio é sério aqui, viu? É jogar das traças, tem que ter alguém para, né, apresentar aqui, botar água, a estrada no pé, cheio de buraco. E aí aqui, quando tem água aqui, é falta gente para saltar água, aí fica difícil. Maria, quando chega a hora do almoço, o maridão chega, o filho chega, eu quero comer sem água, como é que faz? Marido, não, mas filho, viu? Mas você estava falando para mim que a gente estava comprando água, como é a história da água? Uma carroça é tanto, como é que é? É, é para o tambor, né? Tambor. Tambor, é. É, 10 reais. Um tambor dá o quê? Dá para um dia ou não? Mais ou menos isso aí, às vezes nem dá. Bom, eu vou conversar com outra moradora, a dona Antonieta Gomes, mas conhecida por todos aqui, por Nenê. Nenê, você tem uma criança no colo, como é que fica sem água? No caso, eu tenho três, né? É muito difícil, é muito difícil mesmo. Porque tem criança, precisa comer, precisa dar banho. Tem um monte de roupa para vir para o colégio, só que é muito simples. A diretora, qualquer um, reclamar porque não vem com roupa normal. Não tem água, entendeu? É muito fácil, qualquer um vereador chegar, ah, eu preciso disso, viu? Vocês querem ajuda em quê? Na hora da eleição, de votar? O amor de pessoa, passou. Tá aí, todo mundo sem água. Agora, qual é o vereador que vem da Caixa Bozol para cá, olhar se tem água? Olhar o nosso lado. É muito simples. Ninguém olha para cá. E se a sua criança não for para a escola, a diretora, com certeza, reclama. A diretora vai, o conselho tutelar vai bater na porta. Por que não está indo? Mas também não vê o lado da pessoa. Porque sem água. Aí tá aí, o colégio vai ver o quê? É, duas pipas d'água para o colégio funcionar. Nem eles mesmos têm dó deles. Imagina da gente. Aí quem tem dinheiro para comprar tambor d'água, beleza. E quem não tem? Fica como? Muito simples. Pois é, então tá aqui os moradores, alguns deles aqui presentes, aqui, reivindicando o direito que é assistido por todos. E pedimos às autoridades, pedimos ao prefeito, pedimos às pessoas que são responsáveis que façam alguma coisa para esse povo. Traga água potável, já que se não for tão potável, mas que tenha pelo menos água. É isso que eles reivindicam. Aqui, não sai nada. Nem vento sai, né? Com imagem de Daniel Cordeiro, Lucia Costa, para o programa da TV da Gente, canal 25.1. Então, vamos lá.